Aplausos Agora é tarde pra você querer me ganhar É a bola que te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça em ver você mais fácil Vem se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Não me deseja que eu veja, mas já digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar É a bola que te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça em ver você mais fácil Vem se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má